Olha aí, esse vídeo aqui fala sobre as espias de amarração, nada mais são do que cabos de amarração, os cabos que o comandante Lusa manda passar para prender, para atracar o navio dele ao cais. Você tem aí o cais em preto, que nós chamamos quail, em inglês técnico, temos o navio e temos cabos 1, 2, 3. Essas bolinhas azuis aí significam os cabeças que tem no cais, que nós chamamos de bit em inglês. Então o comandante primeiro manda passar o lançante, lançante é aquele cabo que sai para fora, é uma redundância, ele sai para fora do navio, então faz com que o navio não vá para avante nem para ré quando está assim. Não satisfeito, o comandante manda passar esses cabos número 2 aí, está vendo? São os springs, ele passa um spring na toa e outro na popa, então já prendeu legal o navio, mas muitas vezes ele quer segurar o máximo, então ele manda passar o travesso, que são esses cabos número 3 que você está vendo aí. É muito difícil nós mandarmos passar o travesso, mas numa eventualidade a gente passa para dar mais segurança. O travesso é conhecido no inglês técnico marítimo como braced line, o lançante é head line, o spring é spring line e o travesso é o braced line. Então esses são os cabos de amarração que você vai usar. Gostou, te inscreve no canal e até a próxima, tchau!